O amor quando chega pra gente São sintomas diferentes Que acontecem pra um lugar Uma dor sufocando Levemente vem tão logo Friamente não há remédio Que possa curar Sou a pessoa causadora da doença Que terá toda a ciência O jeito incerto de aliviar Ou ao contrário O paciente fica sem cura Quando bastaria sua mente ternura Carinho de juras Pra criatura se libertar Foi assim que aconteceu Comigo amar demais Foi meu castigo E a razão para hoje eu viver Como vivo em um mundo tão incerto Tanta solidão por perto Falta alguém para me socorrer Sou a pessoa causadora da doença Que terá toda a ciência O jeito incerto de aliviar Ou ao contrário O paciente fica sem cura Quando bastaria sua mente ternura Carinho de juras Pra criatura se libertar Porque sofá Que terá toda a ciência E aí Seganda É É Obrigado.